Será que o filme do Super Mario vai ter realmente uma continuação ou isso é mentira? Era tudo mentira! É, era... Ah, não, não, pera... O resultado da bilheteria tem sido realmente bom. Se houver uma continuação, quais personagens já estão confirmados? As perguntas que não querem calar são se realmente o filme do Mario foi um sucesso e se ele vai ter continuação. Porque a maioria de nós sabe que o filme foi detonado pela crítica. Isso coloca em dúvida se a Nintendo realmente vai querer dar uma continuação para o filme. E é exatamente isso que a gente investigou e descobriu para você. Então, se você é curioso, esse vídeo foi feito para matar sua curiosidade. Para a gente analisar se de fato o Super Mario Bros. o filme vai ter uma continuação, é importante te avisar que alguns spoilers vão aparecer por aqui. Então, se você já assistiu o filme ou não se importa, segue com a gente que tem muita coisa legal que você vai descobrir nesse vídeo. Bora lá! A melhor forma da gente saber se um filme vai ter uma continuação é sempre analisando o final dele. E nesse final, a gente viu que o Luigi e o Mario reivindicam a estrela da invencibilidade e conseguem juntos derrotar o Bowser. E isso é muito legal. Porque como o Mario tinha aquela insegurança causada pela desconfiança de todos, até mesmo da sua família, e o Luigi tinha medo da incerteza sobre o futuro, eles perceberam que eram muito mais capazes do que imaginavam. Foi muito legal ver que eles perceberam que quando estão juntos como uma equipe, eles podem vencer qualquer coisa. Como o Mario tinha medo de não ser bom o suficiente, como a gente pôde ver em vários momentos. Como quando ele entra no local em que precisaria enfrentar o Donkey Kong. Dava para todo mundo notar que ele tinha dúvidas se era de fato útil e valorizado. E no decorrer do filme, eles viram que podiam fazer coisas incríveis, mais do que poderiam imaginar. Exatamente por esse motivo que no final da obra eles não ficam no Brooklyn, e sim vão morar no Reino dos Cogumelos. E por esse motivo que isso é mais um apoio para uma possível continuação do filme. Já que eles vão estar não só trabalhando como encanadores do Reino dos Cogumelos, afinal, lá é cheio de tubulações e encanamentos. Mas eles também vão estar lá para ajudar em qualquer necessidade. Inclusive a Princesa Peach, é claro. Tenho certeza que esse foi um dos motivos tanto para o Mario como para o Luigi se mudarem para lá, se é que vocês me entendem. Mas existem outras coisas que nos levam a crer que sim. Vamos ter Super Mario 2, como por exemplo os mistérios não respondidos nos filmes. Muitas perguntas ficaram sem respostas no filme do Mario, isso é fato. Inclusive temos um vídeo que responde 10 perguntas sobre isso, que ficou muito legal. Dá uma conferida nele. Por exemplo, a Luma que ao mesmo tempo estava feliz, mas achava que a morte era o caminho. De onde ela veio? O jogo em que as Lumas aparecem é Super Mario Galaxy. Então elas são do espaço e ficam vagando por aí. Mas o filme não faz nenhuma menção ao espaço. Exceto por uma fala da Princesa Peach. Onde ela diz que existe todo um universo lá fora. E existem muitas galáxias por aí. E eu acrescento, galáxias que podem ser exploradas. O que daria um enredo muito legal para ser incluso no filme Super Mario Bros. 2. Outro mistério é exatamente envolvendo a Peach. Na verdade, para ser mais exato, os pais dela. Afinal, quem são eles e por que eles nunca foram atrás dela? Ou se foram, por que nunca a encontraram ao longo de todos esses anos que ela foi acolhida no reino dos cogumelos? E por último, todo mundo quer saber se de fato o Yoshi, que todos nós vimos na cena pós-crédito, realmente vai aparecer em uma possível continuação. Cara, eu tenho certeza que sim. E tô torcendo pro Yoshi estar lá. E ajudar o Mario e o Luigi em vários momentos. Mas isso nos leva pra outro ponto. A franquia do Super Mario possui muitos personagens. E infelizmente em um único filme seria simplesmente impossível ter todos. Seria como se o primeiro filme da Marvel já trouxesse todos os Vingadores de primeira. Não ia dar certo. E a mesma coisa aconteceu com o filme do Super Mario. E por isso alguns personagens foram deixados pra depois. E depois é exatamente a continuação. Um dos produtores do filme, chamado Chris Melendrange, em uma entrevista quando perguntaram pra ele se houve algum personagem que eles queriam incluir mas não o fizeram, ele disse, abre aspas, O personagem que mais pensávamos era o Yoshi. Houve mais discussão sobre ele do que qualquer outro personagem que não apareceu no filme. Fecha aspas. E essa fala somada à cena do ovo do Yoshi chocando, significam duas coisas. Primeiro, que ele certamente vai fazer parte do elenco, se a gente puder falar assim, do próximo filme do Mario. Segundo, que fora o Yoshi, outros personagens também foram debatidos, pra decidir se iriam aparecer ou não nesse primeiro filme. E realmente existem algumas figuras que a gente tem certeza que vão estar presentes nas próximas produções do Mario. Como por exemplo, a princesa Rosalina, que tem ligação direto com os Lumas, já que ela é mãe adotiva deles. A melhor amiga da princesa Peach, a Daisy, que é a princesa do reino de Sarasaland. Isso falando do lado do pessoal que faz o bem. Olhando pro outro lado, também temos personagens que provavelmente estão sendo considerados a aparecer. Como os sete Koopalings, generais do Bowser, e até mesmo o Bowser Jr., o filho do grande vilão, que sempre tá ajudando ele em seus planos. Não só eles vão aparecer, como a gente sabe que eles vão fazer de tudo pra resgatar o Bowser, que foi encolhido e tá em uma gaiola, dentro do castelo da princesa Peach. Isso depois dela ter feito o Bowser comer o cogumelo azul que causa o encolhimento. Além desses personagens, a gente não podia deixar de citar o Wario e o Haluigi, que são a dupla que rivaliza com o Mario e com o Luigi sempre que podem. Será que eles podem aparecer e se aliar ao Bowser? Você acha que isso pode acontecer? Comenta aqui embaixo que a gente quer muito saber a sua opinião. Quem já jogou alguns dos 250 games do Mario, com certeza percebeu ótimas referências de vários jogos no filme. E até mesmo quem não joga curtiu ele, principalmente se assistiu no cinema. Até porque por enquanto o filme só está nos cinemas. A gente até entende que quem não curte aventura e fantasia pode não ter gostado do filme do Super Mario. Mas com certeza quem curte esse gênero simplesmente amou o filme. E por mais que os críticos especializados tenham dado apenas 57% de aprovação ao filme, ao mesmo tempo 96% dos não especializados, que somos nós os fãs comuns, deram 96% de aprovação ao filme. E a gente sabe que quem manda no mundo dos filmes somos nós. E a Nintendo sabe muito bem disso. Por isso, o mesmo Chris Melendrante também fez outras revelações que com certeza vão ajudar a gente a entender se de fato veremos novas aventuras nos fantásticos mundos e reinos do Super Mario Bros. Ele disse, abre aspas, Claramente continuarei a trabalhar com eles no nível do conselho. E definitivamente esperamos fazer mais coisas juntos. Fecha aspas. Pois é, pessoal. Isso significa que eles estão com o planejamento de com certeza fazer mais filmes. Como a gente sabe, o mundo é capitalista. E com certeza isso é um dos fatores que influencia na decisão de fazer novos filmes. No momento, o filme do Encanador Saltador já atingiu a marca de mais de 420 milhões de dólares. E muitos especulam que ele provavelmente vai chegar a um bilhão. Isso é muita grana! Então é provável que não só tenhamos um segundo filme do Mario e do Luigi, mas que a gente tenha também filmes derivados. Os fãs amaram muito os personagens do filme do Mario. E alguns deles se destacaram muito. Pra se ter uma ideia, desde 2021, sites informam que o filme do Donkey Kong está sendo desenvolvido pela Nintendo. Mas que eles estavam esperando lançar primeiro o filme do Mario pra ver a recepção. E como o público reagiria. E vamos combinar, né? Melhor impossível. Quem assistiu o filme adorou a dinâmica do Mario com o Gorilla. Inclusive como ele ajudou até mesmo quando eles já estavam no Brooklyn. Filme do DK é certeza de sucesso. Mas não só ele. Muitos estão pedindo um filme da Princesa Peach. E vamos ser sinceros, ela mandou muito bem nesse filme. Quem não era fã com certeza se tornou. Conta pra gente se você gostaria de ver um filme do Donkey Kong ou da Princesa Peach chegando nas telinhas. A gente ia adorar! Ah, e antes que eu esqueça. Tem até uma galera acreditando que poderia até mesmo rolar um filme do Toad. Já que dentre todos os cogumelos, com certeza ele é o mais destemido e aventureiro. Inclusive dentro do universo da franquia do Mario, temos um jogo em que ele é o personagem principal, chamado Captain Toad Treasure Tracker. Afinal, se os minions que eram coadjuvantes em Meu Malvado Favorito ganharam filmes e ótimos filmes, a gente pode dizer que talvez um filme do Toad faria sucesso também. Mas nos resta aguardar um pouco mais, porque com certeza nos próximos dias, os diretores e produtores do filme vão trazer novidades pra todos nós. E a gente vai estar aqui ligados pra contar tudo pra você. Comenta aqui embaixo se você já assistiu o filme do Mario e se gostou. Ou acha que faltou alguma coisa ou algum personagem que você gostaria que tivesse aparecido. E se você acha que deveria ter um Super Mario 2. Nós, como bons curiosos que somos, gostaríamos muito de saber sua opinião. Até a próxima!